Eu diria que o empregado pode exigir do empregador, mas na verdade o empregador deve fornecer um celular para o empregado. Elas são obrigadas ou não? São obrigadas, são obrigadas, porque se eu exijo que ela utilize a ferramenta WhatsApp, o celular como meio de trabalho, eu preciso fornecer o mínimo de condição para ela. É a mesma coisa do computador, entendeu? Quando você vai trabalhar, você chega lá, você não leva seu notebook, você chega lá, tem um computador montadinho lá para você. É o mesmo do celular. Então ele vai ter que te fornecer um celular, inclusive um novo chip, fazer o pagamento dos dados. Só que assim, a relação de trabalho é uma via de mão dupla, né? O que vale, o empregado tem obrigações, o empregador também. Só que aí o empregado também só pode utilizar esse celular para fins profissionais. Ele não pode, por exemplo, se ele quiser levar embora para a casa dele, ele não pode utilizar daqueles dados móveis para ficar utilizando o Instagram e economizando a internet dele no exemplo. Tem isso também, né? Entendeu? Tem o outro lado também, né? Então também, é sempre assim, o pessoal só vê o lado do empregado, o que ele pode exigir ou então o que ele tem que fazer, não. Ambas as partes precisam ter obrigações, direitos e deveres, né? Então ele pode sim, ele é obrigado sim a fornecer se ele exigir que essa ferramenta seja utilizada no ambiente de trabalho.